A guarnição da Polícia Militar do nosso município foi acionada informando de que um caminhão estaria aparentemente abandonado às margens da MT-110. MT que liga a cidade de Guiratinga, Alto Garças, a cidade de Guiratinga. Os policiais militares então se deslocaram até o referido lugar da denúncia e chegando no local foi perceptível que o caminhão estava mesmo abandonado. Foi realizado a checagem de transporte e o caminhão deveria estar transportando cloridrato de potássio, mas ao averiguar os vagões do caminhão, os mesmos estavam vazios. A Polícia Militar então encaminhou esta ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil do nosso município para que seja tomado as medidas necessárias.